Sim, Léo, cadê a parada, mô? Peraí, tio... Bora ver, bora ver, qual é a tua porra? Eu tenho que fazer aquele card, eu só filejar... Só terminar aqui, que nós vamos já lá, embaixo... Bora ver, mano... Já trouxe as paradas... Já, vou, já tô... Bora ver de quê? Te envolve, vai pra lá fazer comigo... Não te envolve nada, fala direito comigo, ó... Mãe, só quer o pé pra bater... Eu tô ali mesmo, que é que vocês... Então, ninguém sabe o que é... Já te falei pra não falar nesse tipo de giro aqui em casa... Já eu te falei... Você aqui fica olhando com essa cara de cachorro-pidão... Não, não, mano, bora, mano... Tô no shape, eu... Tony, acha aquela tesourinha aí pra mim, mano... Acha aquela tesourinha aí pra mim, por favor... Tá achando o quê? Aquela tesourinha... Qual foi, Léo? Traz uma camisa de malhar pra mim aí... Tá aí, tá aí... Tá aí que cabitinho, que é GG... Esqueça tudo, família... O pai vai secar agora... Espera aí... Espera aí... O chapa é isso aqui, mano... E agora... Como eu vou falar pra sua rainha... Que você se foi nessa vida... Já... Já, mano... Bora meter marcha, filho... O que é que vocês estão vendo aqui, Thiago, hein... Vai te mandando ir pra tua casa, Thiago... Como é aquela posição que tu fez lá... Que emoção é essa aí... Hein... Vai fazer comida lá... Espera aí... Vai pegar o teu pra trás de mim... Vai ter... Calma... Qual é esse aqui... O próprio... Dá certo... O que é isso aí... Espera aí, mãe... O que é isso... Tu quer... Tu quer ficar... Vai... Fica bombado... Tu quer também ficar bombado... Fica bombado agora... Fica... Tira a mão... O que é isso aí, mãe... Essa foi do Raul... Dá essa porra aí... O que é isso aí que tu já tá... Tudo você se inventa... Tudo você se... Deixa aqui... Deixa aí, mãe... Porra como eu tô aqui, mãe... O que é isso... Toma aqui, ó... Quer mais uma... Quer mais uma dose... Quer mais uma dose... Não, mãe... Não, mãe... Ah... Mais uma dose aí, ó... Olha... 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 Eu sabia que a gente tava plantando alguma coisa aqui pra sala... Eu fiquei com o Leu... Não... Tá aí, ó... Mostra aí, ó... Como o teu braço já tá bombado... Mostra... Mostra... Mostra lá pra ele... Como é que fica... Quando... Olha... Olha... Ai... Vai... Toma aí... Espera aí... Quer mais uma dose... Mano... Quer mais uma dose... Mano... Quer mais uma dose... Me dá isso aí... Olha... 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 Vem... Ai... Pica rápido... Pica rápido... Não é... Carvalhaçada de vocês que vocês sabem... Deixa eu ficar com essa caneta aqui... Quero ficar igual o Leu, mãe... Acho que é... Vem cá... Vem cá... Tira essa cadeira da tua mão... Abaixa essa cadeira que eu tô falando contigo... Ah... 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 Uma erva... Espera aí, mãe... Tá bom... Olha como tá meu braço aí, ó... Chega lá... Seca, porra... Tô gritando igual um Leu... Viu... É... Jogou o coração... Olha... 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 Abaixa essa cadeira... Abaixa essa cadeira... Abaixa... Abaixa essa cadeira... Abaixa essa cadeira... Abaixa essa cadeira... Abaixa... Abaixa... Ai... 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 Olha... Me respeita, viu... Olha lá... Tá difícil aí... Tá bem... Eu não quero ficar bombado... Isso aqui bomba... Que chega e chupa o couro do cara... Tudo você assim... Ih... Cara... Amanhece o dia enfeitando bota... Vem... Vem... Que na minha linha vocês se bombam mesmo... Como é que tu acha que posicionava? Hum... Hum... Ai... Tinha necessário... Quando ela sair... A gente vai... Tomar um projetinho... Vai... Não, não, não... Tá bom, tá bom... É mentira mãe... É mentira mãe... Vai te embora... Vai te embora... Vai te embora... Vem... 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 Olha... Dá uma... Vem... Quando ele amanhece o dia... Apeito... Vai... Apeito... Bá... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Falei a bat!